A localização da distribuição moderna não foi a mais feliz no nosso país. Ou seja, você criou um modelo, isso teve muito a ver, as pessoas que me ouvirem esqueçam que o Ministro da Economia da altura era eu, não é isso que eu quero dizer, que fiz umas coisas muito bem feitas e que outros não souberam fazer, mas eu estabeleci no momento em que estava a crescer muitíssimo as novas lojas, os supermercados, eu estabeleci uma prioridade, ou seja, chamei ao Governo Central a decisão sobre a implantação. As contas passaram a ser feitas ao nível de cadeia, não ao nível de loja, portanto havia uma lei em que a decisão era feita sobre a loja, essa loja tinha mais de 2 mil metros ou menos de 2 mil metros e passou a ser sobre a insígnia, sobre o poder económico, como você referia. E portanto passei a estabelecer como critério de aprovação de um crescimento de uma nova loja os compromissos com a produção nacional, ou seja, uma cadeia de distribuição tinha acesso a mais lojas se melhorasse o seu relacionamento com a produção nacional e portanto se comprasse mais em Portugal podia fazer mais lojas. Pronto, um ano e meio depois de eu deixar de ser ministro isto passou a ser decidido à escala municipal e portanto foi uma concessão de contrapartidas aos municípios de Milhé. E portanto esta matéria conduziu àquilo que você estava a criticar que foi um crescimento muito rápido das lojas, nem sempre localizadas nos melhores cípios e nem sempre com base em princípios de aumentar a relação da distribuição com a produção. E portanto creio que é um erro do ponto de vista politífico que não está estabelecido. Mas pode-se fazer agora um caminho diferente. Não vai haver tanta pressão para a expansão. Vão fechar muitas lojas e portanto é perfeitamente possível perceber que a lógica dos comércios de rua, nós também muitas vezes dizemos há a distribuição moderna e o comércio tradicional. Se for assim o comércio tradicional vai desaparecer e a distribuição moderna é que fica. Mas se for uma forma de distribuição que está perfeitamente estabelecida na organização de cadeias de grande dimensão que gerem hipermercados e supermercados de acordo com a sua especialização. Uns mais centrados no desconto agressivo, como o Lidl, por exemplo, que é uma das principais referências da Ardiscount em Portugal. Outras mais centradas no desenvolvimento de marcas do distribuidor, como é o Grupo Sonai ou o Grupo Jerónimo Martins. Enfim, para só dar alguns exemplos. Cada um vai ter a sua estratégia e vai-se otimizar aquilo que é a sua localização. Essas unidades, esses grupos funcionam numa lógica de resposta rápida, sem papel, digamos num ritmo impressionante de identificação das necessidades, produtores a trazerem, digamos, os produtos, eles serem reciclados por todo o país com grandes bases logísticas, toda a gente conhece isso. Isso vai dar origem num conjunto de cidades médias, pequenas, a uma reestruturação da forma como agora nós vemos o comércio. E há espaço para o surgimento, não propriamente do comércio tradicional, mas para uma vida boa, para o comércio especializado, proximidade e para os comércios de rua, uma vez que esses são muito mais distintivos. E aí tem havido também uma dificuldade de capacidade empresarial, de organização a sério dos comércios de rua. Não há razão nenhuma para os comércios de rua não terem uma lógica de centro comercial. Pode-se partilhar o marketing, pode-se partilhar a segurança, pode-se partilhar a limpeza, pode-se partilhar... Se não diz mais o emparcelamento... É, é colaborar. É colaborar. Não, mas não tinha uma intenção lógica de integrar... E portanto, o que é preciso é também que... Por fundo, as associações comerciais têm um papel importante. Têm que terem outra visão. Têm que ter uma visão mais moderna. Têm que ter uma visão mais moderna. Exatamente. Porque, você veja, até porque cada vez mais as coisas não são o que parecem. Coisas são fundamentais para a vida das pessoas quando nós perguntamos, mas o que é que atraiu? Você hoje tem cafés que são livrarias e livrarias que são cafés. Portanto, talvez possa tirar a conclusão que uma livraria, só livraria, só a partir de uma dimensão crítica ou com uma pessoa muito especial que não tem também uma livraria, tem um polo de cultura, tem um polo de simpatia, tem... Uma biblioteca deve estar aberta quando tem pessoas para ler e não no horário do funcionário público. Portanto, muita coisa mudou. Sei lá, um exemplo que eu dou sempre, porque me parece muito bom, a Biblioteca Municipal de Beja é exemplar do ponto de vista de uma biblioteca que está aberta quando as pessoas precisam dela. Depois de jantar. As pessoas gostam de se encontrar depois de jantar, gostam de ler depois de jantar. E portanto, se eu disser que tenho que ter fechado às seis da tarde, eu bem posso queixar da distribuição moderna, mas não tenho responsabilidade nenhuma. A responsabilidade de Estado, nós não termos os horários adequados, nós vivemos muito de... Os médicos e os enfermeiros têm que estar sempre 24 horas à nossa disposição, mas nós próprios, nas nossas profissões, não estamos disponíveis quando... O comércio de rua é fundamental ao fim de semana. Vamos ter semana inglesa. Se temos semana inglesa, os comércios de rua morrem, porque as pessoas usufruem mais os comércios de rua, quando precisam, quando têm possibilidade, fecham às sete da tarde. Mas as pessoas têm tempo para comprarmos comércios de rua, até às nove e meia, depois das sete e não antes das sete, abrem às nove e meia, mas não há ninguém a comprar às nove e meia, se calhar podiam abrir mais tarde. Portanto, os próprios horários, que são livres, são muito importantes para as coisas terem sucesso. Nós somos muito conservadores, não é? Já não se casa de branco. Claro, há muita gente a casar de branco, mas há poucos casamentos, há muito menos casamentos. Portanto, nós temos que nos adaptar à vida, não é? E, portanto, aqui, mais do que grandes oposições, há espaço para uma grande diversidade. Repare, a maior parte dos consumidores vai comprar coisas muito baratas a certos sítios. É um pó branco para lavar a louça, ou para lavar a roupa, ou um pó azul. Porque é que vai, para depois ir poder comprar mais caro, coisas que para ela têm valor para além do, não é? Uma coisa mais identitária, a que presta mais atenção. Portanto, os consumidores são muito ágeis hoje em dia, não são fiéis. São fiéis àquilo que faz parte, digamos, da forma como montaram o seu nível de vida. E, portanto, vão ao low cost, vão ao i-service, vão a coisas muito baratas, vão, se têm dinheiro, mesmo com pouco dinheiro, vão a umas coisas baratas e vão a outras que não são tão baratas. A verdade, quem tem mais nem tem mais liberdade de fazer este tipo de coisas, não é? Mas, e uma cidade é, basicamente, muito mais esta capacidade de atrair, por fazer, coisas interessantes, relevantes, que não têm que ser necessariamente caras. Nós temos é que criar modelos, quer dizer, é muito difícil que um café seja um espaço alargado em que, para além da pastelaria do café, seja um local de convívio, de cavaqueira, de muitas outras coisas, eu tenho que ter condições para isso. E, se calhar, não é com 60 cêntimos por café que eu consigo fazer isso. Portanto, nós, muitas vezes, também não temos uma visão, mesmo os consumidores adequada, nem os gestores dessas empresas têm uma visão adequada da natureza do negócio. E, portanto, as coisas têm que ser limpas, têm que ser confortáveis, as casas de banho têm que ser boas. Eu não posso ter um café em que as mesas são lindíssimas e a casa de banho está sujíssima. Portanto, há um equilíbrio nas coisas. Portanto, há muito a fazer e o retorno é imenso. Portanto, há um equilíbrio nas coisas.